No último sábado, por volta das 11h30 da manhã, ocorreu na BR-369 um grave acidente num trecho da rodovia entre os municípios de Rolândia e Cambé. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um gol que pertencia a uma autoescola teria perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra um corsa com as placas de Florestópolis. O Corpo de Bombeiros de Cambé e o SAMU de Londrina foram acionados. Um idoso de aproximadamente 70 anos, que era passageiro do veículo corsa, veio a óbito. As outras cinco vítimas foram atendidas pelo CIAT e o SAMU e encaminhadas para hospitais de plantão. Duas delas sofreram ferimentos graves, Niemias Barbosa, de 40 anos, e Aparecida Ferreira Barbosa, de 70. Eram o motorista e a passageira do corsa e foram levados pelos bombeiros para a Santa Casa de Cambé. Segundo informações do hospital, por volta da uma e meia da tarde, a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu. Barbosa e o motorista do outro carro também foram encaminhados para a unidade de Cambé. As outras vítimas, socorridas pelo SAMU, foram encaminhadas para a Santa Casa de Londrina. No local do acidente, compareceram as equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto de Criminalística. Devido à colisão, o tráfego de veículos foi prejudicado, causando lentidão na BR-369, no trecho do acidente. E aí E aí